Bom, pessoal, e vamos nós aqui com uma matéria até... Confesso a vocês que eu tô assim, assim... Hã? Choquei. Não tô falando do perfil Choquei, não, tá? Olha só o título da matéria, só pra gente começar. Dino quer acabar efetivamente com o orçamento secreto. Você não ouviu errado. Eu tô falando do Flávio Dino, né? Ele que é... foi ministro de Lula, foi governador pelo PCdoB, comunista, e ele quer acabar com o orçamento secreto. Vamos entender essa matéria, né, gente? Porque será que tem alguma pegadinha aqui? Não sei, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você poder colaborar com a gente e ajudar a manter o nosso trabalho por aqui. As nossas lives todos os sábados às 20 horas. Seu comentário é quem faz a live. Vem pra cá. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal STF disse nesta quinta-feira, primeiro, que a audiência de conciliação que discute a continuação do orçamento secreto tem o intuito de acabar efetivamente com a prática. As informações são do jornal O Globo. Pretendemos que haja deliberações concretas de procedimentos, prazos, medidas, disse ao abrir a audiência. Para que essa questão, essa controvérsia seja elucidada e nós tenhamos efetivamente o fim do orçamento secreto no Brasil. Esse é o objetivo dessa audiência e dos passos subsequentes que vierem a surgir a partir das manifestações das partes. O ministro herdou a relatoria do caso em que a corte declarou inconstitucional a prática em 2022. Para o STF, a decisão não foi cumprida efetivamente pelo Congresso. As emendas de relator passaram a ser chamada de orçamento secreto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui a gente faz uma ênfase, tá? Muita gente, inclusive Lula e afins, até o próprio Dino, chegaram a falar que era Bolsonaro. Mas na verdade, Bolsonaro vetou. É bom a gente lembrar. Se você não lembra, dá uma pesquisadinha na internet aí, você vai ver. Bolsonaro, ele veta o orçamento secreto. O Congresso derruba o veto. E fica nas mãos de Lira e Pacheco a distribuição. Não na mão de Bolsonaro, como é agora na mão de Lula. Lula é quem controla agora o orçamento secreto. Inicialmente, a relatoria do caso era a ministra Rosa Weber, que se aposentou da cadeira do STF em 2023. Para Flávio Dino, é preciso esclarecer se o orçamento secreto não tem sido replicado de outras formas. Há exemplos de outros tipos de emendas e saber sobre o que falta pagar das antigas emendas. RP9. Ao mencionar a possibilidade de um mecanismo ter sido substituído pelas emendas de comissão RP8, o magistrado alegou que a decisão do Supremo proíbe qualquer modalidade de orçamento sem a transferência. Desse modo, a mudança de nome não é suficiente. A razão de decidirmos o Supremo é que qualquer modalidade de orçamento secreto fica banida, disse Flávio Dino sobre o orçamento secreto. Não basta mudar o número para mudar a essência, senão é possível uma execução privada de recursos públicos com a modalidade de RP9 sob o mesmo modo. Isto está vedado sobre qualquer outra classificação. participaram da audiência membros dos poderes executivos, dos legislativos, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União. É... Está aí, gente. Agora, vocês acham aí... Será que tem pegadinha, gente, nesse negócio? Não sei, né? Flávio Dino querendo acabar com o orçamento secreto, né? Enfim. Bom, vamos para o comentário. Vamos para os comentários, ver o que o pessoal está falando aqui nos bastidores, o que o pessoal está mandando por aqui. Deixa eu ver. O que o pessoal está comentando. Vai deixando seu comentário sobre esse assunto aí, né? Daqui a pouco a gente pode ler o seu comentário, né? O que você acha, gente? Tem... Está esquisito? Não, esse negócio? Não, né? Rosa Maria Santa. Olha ela chegando por aqui. Grande Rosa. Ela comentou aqui. Deixa eu ver. Palmas para o PL. Também concordo, querida. Apoiado. Para as... Cadê a que volta, menino? PL, mulher proíbe alianças com partidos de esquerda, né? A coisa está pegando. Até a Minas Gerais resolveu fazer SPL de Minas Gerais também, né? Carlos Augusto. Então, deixa eu ver. Querer que o Brasil tenha mais chances de obter a necessária estabilidade política barra institucional para evoluirmos a maiores níveis de civilidade e querer manter esse falido modelo político vigente. A República é igual a ficar jogando perfume no monte de esterco e esperar um odor agradável. Surgir. A República antes e após o resultado do plebiscito 1993 não deixou de ser o câncer na política brasileira. Sim. Bom, a Jan já faz viagem oficial a Paris, mas a agenda é mantida em sigilo. Bom, na verdade eu discordo beneficamente aqui do nosso amigo. Não no sentido assim... Não, não, não. Pelo contrário. Eu entendi o que ele falou, entendi a visão, mas eu acho que qualquer sistema político, o regime que a gente implantar, seja parlamentarismo, seja monarquismo, seja como é na Inglaterra, parlamentarismo e monarquismo junto. Se a gente fizer um parlamentarismo com presidência, não importa, gente. Eu acho que o problema todo não está no regime e sim em quem está comandando o regime. Seja a República ou não. Infelizmente, eu acho que o problema está aí. São as pessoas que governam, não o regime em si que deixa de funcionar ou não funcionar. São as pessoas que estão lá. Se a gente muda o regime, mas não muda as pessoas, ora, os mesmos corruptos vão continuar corrompendo-se e corrompendo os outros do mesmo jeito. Mas é complexo, mas eu entendi aqui o comentário do nosso amigo e faz todo sentido. Nilda Lopes, para a gente finalizar aqui rapidinho, o Brasil não é para os fracos, tem que ter couro grosso, tem que resistir a queda de avião, tiros e facadas. Pois é, minha amiga, nesse Brasil democrático relativamente, pré-candidato à prefeitura de Guarujá em São Paulo morto durante confraternização. Pois é, minha amiga, lamentável. É o Brasil que a gente vê. Agora, a grande pergunta. Você ouviu dizer... Alguém mandou matar o... Não, você não vê, né? Se fosse Marielle... Porque não importa para a esquerda, né? Só portou Marielle e acabou até a graça. Bom, gente, está aí. Daqui a pouquinho mais informações. Fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau.